Foram concluídas as investigações do homicídio de um idoso de 78 anos registrado no ano de 2019 na área rural de Tumiritinga. O suspeito que estava foragido da justiça foi preso onde? No estado do Pará. O repórter Ivan Duarte traz os detalhes desse inquérito que foi concluído, né Ivan? Boa tarde pra você. Foi sim, Saulo. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que este suspeito tem sim participação no assassinato do idoso de 78 anos de idade. A motivação, Saulo, estaria ligada a uma dívida que o suspeito tinha com a vítima no valor de 120 mil reais. Este homicídio aconteceu na zona rural de Tumiritinga no ano de 2019. O suspeito estava foragido da justiça e ele foi preso em junho no município de Conceição do Araguaia, no estado do Pará. A Polícia Civil de Minas Gerais ouviu 17 pessoas até a conclusão do inquérito. O suspeito poderá responder pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de asfixia, bem como por ocultação de cadáver, falsa identidade, adulteração de sinal identificador de veículo da vítima, uma vez que o carro dele desapareceu no dia do crime e foi preso no Rio de Janeiro, dirigido por terceiros, e também furto qualificado pelo transporte de veículo para outro estado da federação. Como eu disse, o carro sumiu no dia do crime e foi para outra federação, no caso, o Rio de Janeiro, em que foi preso, dirigido por terceiros, Saulo. Fato é que as investigações estão concluídas. A Polícia Civil de Minas Gerais, então, aponta que este homem é suspeito, sim, de participar do homicídio deste idoso ocorrido em 2019 na zona rural da cidade de Tumiritinga. Ok, Ivan, agora a Polícia Civil vai remeter o inquérito ao Ministério Público, o Ministério Público vai remeter tudo isso ao Poder Judiciário e tudo será resolvido na base da lei.